Olá pessoas! Acorda menina! Que eu não cochilo não, viu? E vim trazer pra vocês um cabide todo bordado em pérolas que modéstia à parte é o mais bonito que eu já vi. E se você chegou aqui agora, eu te convido a se inscrever no canal, clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa eu te contar um segredo, é de graça, viu? E você vai receber um monte de aulas legais aí no conforto de sua casa. Se você gostar, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Convida um amigo pra fazer parte da nossa família. Agora chega de conversa, bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de nalho, esse meu é 35mm. Aqui eu cortei um pedaço pequeno, mas você corta mais ou menos com 1 metro, 1 metro e meio. Vou escolher qualquer uma das pontas e vou colocar 3 pérolas. Vou pegar a quarta pérola, vou passar por um fio e o outro eu vou passar no sentido contrário. De um lado para o outro. Eu cruzei os fios e ficou uma ponta para cada lado. Agora eu vou puxar. Eu gosto de juntar as pontas e puxar. Aqui no final se formou essa florzinha. Eu sempre vou precisar de 4 pérolas para formar a florzinha. Mas nesse caso, eu já vou ter uma aqui. Vou contar com essa. Então, se eu já tenho uma pérola, eu vou colocar uma em um fio e outra no outro fio. Então, vou passar uma pérola em um fio e outra pérola em outro. Vou descer tudo. Vai ficar assim. Então, eu tenho uma pérola de um lado, uma do outro e tenho a do meio. Então, tenho 3 pérolas. Para completar a quarta pérola, eu vou passar uma por um fio. Vou pegar o outro fio e vou entrar cruzando no sentido contrário do que eu passei o primeiro. Então, vai ficar as duas pontas cruzadas. E vou puxar. Veja que se formou uma outra florzinha. Nós temos uma, duas florzinhas de 4 pérolas. Vou repetir esse mesmo processo. Uma pérola em um fio, uma pérola em outra e cruzo a última. Para a largura que eu quero, eu vou precisar de 4 florzinhas. E aqui, eu tenho 3. E também vou precisar virar para começar a preencher no comprimento. Então, para isso, eu vou colocar duas pérolas em apenas um fio. Uma, duas, e agora a terceira eu vou cruzar. Passo o fio para um lado, passo um fio para outro e puxo. Veja que agora o nosso nalho mudou de posição. Ele veio para a lateral. As duas pérolas do mesmo lado faz com que o nosso ponto vire. Então, vou repetir o mesmo processo. Aqui eu já tenho uma pérola e vou precisar de mais 3. Como eu estou vindo em direção a este lado, eu preciso colocar duas pérolas neste lado do fio, neste fio aqui, para poder cruzar e ele continuar vindo nesta direção. Então, eu vou pegar o fio da minha mão esquerda e vou passar duas pérolas. Uma, duas. E a terceira eu vou cruzar. Então, passo por um fio e passo da minha mão direita pelo lado contrário. Vou puxar. Vou puxar. Puxando por essa pérola. As duas pérolas que coloquei deste lado fez o ponto virar e continuar no mesmo sentido. E para prender, eu vou pegar o meu fio da minha mão direita e vou passar por dentro dessa pérolazinha ao lado. Para que fique tudo bem firme. Pego o fio da minha direita e passo por dentro dessa pérolazinha ao lado e puxo. Agora, eu tenho duas pérolas e preciso de mais duas. Se eu quero que meu ponto continue para este lado, então, eu vou colocar uma pérola no fio da esquerda e vou cruzar uma outra. Agora, coloco uma pérola no fio da esquerda e cruzo uma. Puxo. Continuo vindo na direção que quero, então, eu vou passar com o fio da direita por dentro dessa pérola que está ao lado. Vou repetir o mesmo raciocínio. Se eu já tenho duas pérolas, eu preciso de mais duas para completar as quatro. Então, como eu quero continuar nesta direção, eu vou colocar uma pérola no fio da esquerda. E vou cruzar mais uma pérola. Puxo. Uma outra florzinha e vou repetir o passo de passar com o fio da direita por dentro da pérola ao lado. Cheguei ao final e o meu raciocínio vai mudar. Eu agora quero jogar o ponto para cima. Então, eu vou precisar de uma pérola no fio da direita para poder fechar esse lado da florzinha. E vou cruzar a de cima. Então, uma pérola no fio da direita. E vou cruzar a segunda pérola. Puxo. Puxo. Pérola no fio da direita fez com que nosso nalho viesse para cima. Agora, eu quero bordar para o meu lado esquerdo. Então, eu vou precisar colocar duas pérolas desse lado. Já que eu tenho uma, eu vou colocar duas e vou cruzar mais uma que vai formar quatro. Meu fio da direita, vou colocar duas pérolas. Duas pérolas. E a terceira eu vou cruzar. Cruzei e puxo. O nalho mudou de direção e essas duas pérolas no fio direito fez com que o meu nalho viesse para a direção que quero. Que é para o lado esquerdo. Então, eu vou pegar o nalho da esquerda, vou passar por dentro dessa pérola ao lado. Como o meu fio tá acabando, eu vou passar uma das pontas por dentro das pérolas. Até chegar do ladinho do outro fio. Chegou um fio ao lado do outro e agora eu vou dar uns três nozinhos. E para esconder esses nós, passo por dentro de outra pérola e puxo. Vou puxar bem para que esse nó entre dentro da pérola. Entrou e ficou bem escondidinho. Agora, essa ponta eu posso cortar. O meu fio acabou e eu preciso continuar. Já finalizei, já dei o arremate e cortei mais um pedaço de fio. Vou passar nessa pérola de cima. Passo o nalho por dentro dela. E agora, como eu quero bordar em direção ao meu lado esquerdo, o que eu preciso fazer? Colocar duas pérolas no meu lado direito e cruzar uma. Para o meu nalho vir para esse lado. Uma. Duas no lado direito. E uma eu cruzo. Veja que o ponto virou para o lado que eu queria. Então, eu vou repetir o mesmo processo. Para facilitar na hora de cobrir, vou tirar todas essas pontinhas do cabide. Esquente a faca e corte a parte que você deseja retirar. O cabide vai ficar assim. Fiz duas mantas de pérolas. A maior tem 63 cm de comprimento e 4 cm de altura. E a menor tem 14 cm de comprimento e 4 cm de altura. Coloquei o nalho na agulha. Vou passar pela primeira pérola. E agora, vou dar vários nós. Vou cortar essa ponta do nalho. E queimar para não se soltar. Vou passar a agulha por dentro da pérola para esconder este nó. Agora, vou envolver o cabide com a manta de pérolas. E vou passar por dentro da primeira pérola do outro lado. O nalho está desse lado. Eu vou cruzar para a pérola do outro lado. E passar a agulha por dentro. Para ir costurando a manta, você vai cruzando a linha de um lado para o outro. No momento, o nalho está aqui. E eu vou passar por essa pérola que está aqui à frente. Puxa. E a manta vai se fechando no cabide. Agora, veja que o nalho está aqui. E eu vou passar nessa daqui à frente e do outro lado. Puxo. Ele fecha. O nalho agora está aqui. Eu vou passar na próxima do outro lado. Puxo. Ele fecha. E vou repetir esse processo por todo o cabide. Cruzo para o outro lado. Passo por dentro da pérola. E puxo. Aqui, o processo também foi o mesmo. Pegando uma pérola do lado. Uma do outro. E cruzando o fio de nalho. Um segredinho para ficar tudo juntinho é ir puxando o nalho. Pois o nalho tende a escorregar e afogar o trançado. Então, vá sempre dando umas puxadinhas no nalho para que fique bem juntinho. Para fazer o laço. Dobre um lado da fita para um lado. Do outro. Dobre em direção ao meio. E com a linha e a agulha, faça um iniavo no meio para franzir o laço. Fez um iniavo. Puxa. Para franzir o laço. Cortei um pedaço de manta de extraço. 16 pedrinhas por 4. Com a cola pega mil. Vou passar aqui no meio do laço. E jogar para a parte de trás. Coloco a manta de extraço no meio. Jogo para trás. Passo mais cola aqui em cima. E trago o resto. Dobre a fita ao meio fazendo uma argolinha. E passe as duas pontas da fita por dentro do cabide. Traga uma para um lado. E a outra para o outro. Dobrei a fita ao meio fazendo uma argolinha. E as pontas passando por baixo do cabide. Agora, vou pegar uma ponta. Passar por dentro da argolinha. E a outra ponta também. E vou puxar as duas. Vai se formar esse nozinho. Agora, eu vou jogar as pontas para dentro do cabide. E abrir novamente as duas pontas. Jogando para frente. Viro o cabide. E arrumo as fitas. Arrumo a fita na parte de trás. Para esconder todo o cabide. E aqui na parte da frente. Eu vou dar um nó. Vire a fita para que o lado direito fique para frente. Vou passar a cola aqui em cima do nó. E vou colar o laço que eu fiz. Se você desejar, também pode utilizar a cola quente. Que é mais rápido para secar. E com o isqueiro, vou queimar as pontas para não desfiar. Vou cortar a sobra dessa fita no mesmo sentido do outro. E vai ficar assim. E vai ficar assim.